A polícia procura por dois homens que roubaram o restaurante em Ipatinga. O estabelecimento fica no bairro Canaã e segundo as vítimas, os criminosos invadiram o local armados e levaram o dinheiro do caixa. Vou chamar a Gisele Ferreira que ela vai contar sobre isso pra gente aqui, Gisele, por favor. Ô Nico, este roubo aconteceu quando o restaurante fechava o estabelecimento ontem à noite e os dois homens chegaram em uma moto. Um deles, armado de um revólver, anunciou o roubo para a vítima que estava, para a funcionária que estava no caixa. Ele levou ali do caixa 400 reais em dinheiro e depois fugiu com o comparsa dele que estava na motocicleta. A polícia realizou diversos cercos pela localidade, nas proximidades do local onde aconteceu esta ação criminosa, abordando as pessoas que estavam em motos, porque de acordo com as características, a polícia foi fazendo essa abordagem em pessoas que estavam pilotando moto com uma pessoa na garupa. Mas não teve sucesso na localização desta forma. A polícia também foi à casa dos suspeitos, que inclusive foram identificados pela polícia como autores de outras ações criminosas, mas também os suspeitos não foram localizados. Eles continuam sendo procurados pela polícia, viu Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação. Ninguém tem paz, né? Está fechando o estabelecimento, o sujeito chega com a arma na mão. Então, isso é um roubo, isso é um assalto. Depois de um dia de trabalho, custando a vender ali umas coisinhas, né? Uma comidinha aqui, um refrigerante, uma bebida. Aí a pessoa, para pagar imposto no outro dia, aí a pessoa chega e leva tudo. É tormento, Gisele. É tormento, infelizmente. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, dupla de feras do Vale do Asco. Obrigado, Gisele.